Pergunta bem simples, voo de galinha ou tendência de alta? Muito difícil, muito difícil a pergunta, mas a gente segue numa tendência de baixa em termos primários, né, Cabral? E tem que ter muito cuidado, tem que ter cautela ainda, mas o movimento é bem interessante e o que me chama a atenção, Cabral, é que a questão da volatilidade implícita, principalmente das opções estatais, de Petrobras, Banco do Brasil, Eletrobras, dos próprios bancos também grandes, ela vem caindo já há cerca de duas semanas, essa alta foi meio que cantada por dados de volatilidade implícita e agora a gente vê toda essa alta. Então eu teria ainda muita cautela com o setor de materiais básicos. Por outro lado, eu estou bastante otimista com o que está acontecendo em termos quantitativos para as estatais, principalmente para o Banco do Brasil, que a volatilidade implícita vem caindo muito, e Petrobras, que mesmo diante de toda essa incerteza eleitoral que vai vir, tem dados de volatilidade implícita no menor nível do último ano. Então é uma coisa que é meio incondizente com a expectativa de um evento grande de volatilidade e você, Alexandre, é especialista em opções, entende bastante.